Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas. Hoje a gente vai conversar sobre a vegetariana, que ao contrário do título, fala muito pouco sobre vegetarianismo. Bom gente, então antes de começar, aqueles recadinhos de sempre, que é não esquece de deixar seu like, seu comentário. E se você não é inscrito, se inscrever aqui no canal, não vai custar nada, é um segundinho que você perde fazendo isso. E ajuda bastante a gente a ter relevância aqui dentro da plataforma. Como parte da leitura da Maratona Literária de Inverno, eu incluí a Vegetariana de Han Kang, que é um livro contemporâneo coreano, como o próprio nome da autora sugere, e que foi muito hypado no ano de 2019. Então, muita gente leu no ano de 2019 porque foi aclamado de diversas maneiras. tido como um dos maiores expoentes da literatura contemporânea coreana. Mas o que eu acho mais interessante desse livro é que ele trata muito sobre o apagamento de uma pessoa perante a sua família, e como a gente é colocado em algumas caixinhas no decorrer da vida, e todo momento que a gente sai dessa caixa, as nossas relações, elas se alteram completamente com gente que, até pouco tempo atrás, estava super tranquila com a nossa existência. É um livro que ele vai ser... Primeiro que a própria estrutura dele, né, ele já é diferente. Então ele é um livro narrado em três partes, por três pessoas diferentes, sobre a vida... Não a vida inteira, mas sobre o momento presente da Yong-ye. Na primeira parte, a gente vai ter o começo dessa história, que é a Yong-ye, ela acorda de madrugada, e ela teve um sonho com matança e sangue, e a partir disso ela simplesmente decide não consumir mais carne. A gente nunca tem nesse livro a visão da própria Yong-ye da situação. A gente vai ter isso narrado por outras pessoas. Então, já nas primeiras duas páginas, você já tem muito ódio do marido dela, porque o marido já começa falando sobre como ele não achava que a esposa dele tinha uma personalidade muito forte ou muito chamativa, e que era exatamente por ela ter essa personalidade mais tranquila, era algo que deixava ele feliz e que fez com que ele se casasse com ela. E com essa mudança dela, de que ela simplesmente não vai nem mais comer carne, quanto preparar carne, quanto ter contato nenhum, isso meio que modifica bastante a dinâmica do casal, e faz com que esse marido comece a questionar a sanidade mental da sua esposa. Tô tentando não dar spoiler. E a partir daí, ele começa a descrever algumas situações que ele passa a ter com ela, então ela começa a rejeitar ele na cama, porque ele ainda tem cheiro de carne, já que ele continua consumindo, ou como ela tá emagrecendo e perdendo um pouco do corpo, porque ele tinha a mínima atração pra ficar casado, ou mesmo como ele via ela como uma ferramenta pra ele continuar subindo dentro da empresa que ele tá. Então, ter um casamento bem estruturado com uma esposa que não tem uma personalidade muito forte, acaba permitindo que ele subisse na empresa, que ele fosse a reuniões, que ele tivesse jantares, e com essa mudança dela, as pessoas na empresa também começam a vê-la de um modo estranho, por se ter se tornado vegetariana, e começam a atribuir isso a ele também, como se ele fosse uma pessoa muito estranha e com uma personalidade excêntrica. Isso vai gerando nele diversas questões que ele não consegue simplesmente aceitar a esposa como ele é agora. Ele quer que ela volte ao normal dele, que ela volte a ser uma pessoa tranquila, fácil de manipular, que quase não gera embates, e aí algumas coisas vão se suceder, eu vou tentar dar o mínimo de esfolia, porque é interessante o modo como as coisas vão desencadeando, então você vê o marido trazendo isso pro seio da família dela, como a família dela absorve aquela questão, e como as figuras masculinas da família acabam sendo extremamente tóxicas nessa relação com ela. E aí depois desse almoço em família, que tem diversas situações, a gente é levado pra uma segunda parte, tem um salto temporal, então é um livro que vai ter alguns saltos temporais entre ele, e isso não fica tão... não é delimitado como a gente tá acostumado, né, de aparecer exatamente o ano que tá, ou dizer realmente, ah, três anos depois, é algo que a Han Kang acabou colocando no corpo do texto, então os personagens, eles pensam no tempo, então eles dão indícios de, ah, nessa primeira parte um personagem tá com tantos anos, na segunda parte vai tá com tantos anos, e assim vai indo, e nessa segunda parte a gente vai ter, pós esses acontecimentos e todas as reverberações que isso teve, a gente vai ter a história contada pelos olhos do cunhado da Yongle. A Yongle, ela meio que foi jogada por um ostracismo dentro da família, só que essa mudança de personalidade dela, traz pra esse cunhado um desejo sexual, uma vontade de estar com ela, e ele começa a comparar as irmãs, né, então a irmã da Yongle, que é uma pessoa que tem o próprio estabelecimento comercial, que trabalha, que não gera nenhum atrito com ele, que é um artista, ele é um artista visual, né, então ele grava filmes de uma maneira, e edita eles de uma maneira artística, pra poder apresentar, eles não tem atritos, eles não tem, na verdade é quase como se eles não tivessem uma relação, é quase como se fosse realmente um contrato, e essa mudança da Yongle faz ele comparar essas duas mulheres, e ele começa a ter um desejo ardente por ela muito grande, e na última parte, após todo o arco do cunhado narrando a história, a gente vai ter, finalmente, essa parte narrada pela irmã dela. Depois de duas partes narradas por personagens masculinos, a gente, pelo menos eu, estava com a sensação de que era um livro sobre o apagamento de uma personalidade feminina pelos membros masculinos da família. Mas aí a gente ganha uma outra camada, com essa parte narrada pela irmã, e pelo modo como essa nova situação da Yongle, também bagunçou completamente a vida dela, mexeu com o casamento, mexeu com o cuidado dela com o filho, mexeu com as questões dela sobre trabalho, personalidade, quem ela quer ser, e ao mesmo tempo em que ela vê essas mudanças e comenta com a irmã sobre isso, a irmã gera um total distanciamento dela, e é muito difícil, porque parece que esse contato entre irmãs seria o último ponto que a irmã mais velha dela teria como um bote salva-vidas, em que ela consiga controlar tudo, e a Yongle não permite isso, por uma série de razões dentro da história. O livro, quando ele vai ganhando essas muitas camadas, existe às vezes uma sensação de que você possa estar um pouco perdido dentro da história, mas aqui na Vegetariana, a gente tem uma história contada de uma maneira fluida, apesar da gente nunca ter o ponto de vista da Yongle, a gente tem um cuidado, um certo zelo por parte da autora, de que mesmo que os personagens que estão narrando não consigam compreender ela completamente, eles conseguem desenhar um quadro de uma maneira que você, enquanto leitor, consegue perceber o que está se passando com ela, o que ela quer, ou para onde ela deseja ir. É muito difícil ter uma relação em que as pessoas claramente não queriam que ela se transformasse naquela pessoa, mas essas pessoas não conseguem mais reverter essa mudança. Então, o simples fato da personagem ter tomado uma decisão, que é simplesmente não comer mais carne, o que é para ser algo tranquilo, dá para dizer, não interfere na vida objetivamente de nenhum dos parentes, mas isso gera uma reação em cadeia na vida de todas as outras pessoas, que essas pessoas começam quase como a atacar a Yongle e culpá-la, como se ela fosse o grande pivô de toda a falta de estrutura que essa família tem, de todos os problemas que essa família traz. É muito fácil a gente achar um culpado e é muito fácil a gente banalizar a decisão de uma pessoa baseada apenas na nossa vivência ou nas nossas vontades. Outro ponto interessante da obra é que a história ela escalona muito rápido, né? Então, são três atos, os atos não são tão longos assim, é um livro de 170 páginas, então dá pra ter uma média aí, e escalona as situações, escalonam extremamente rápido, então você não se vê preso numa situação de dramas familiares ou algo nesse sentido. Você se vê muito mais acompanhando essa família em momentos chaves daquela história e dá pra notar como os membros da família eles vão atribuir responsabilidade pra Yong-Gae por problemas deles, então o marido vai atribuir uma responsabilidade pra ela por ele não amá-la mais ou por ela meio que quebrar o contrato que eles tinham de casamento e o cunhado vai atribuir a ela a responsabilidade e a culpa por esse desejo sexual, mas também por ela ser quase que uma musa inspiradora dele naquele período a responsabilidade é toda dela não são questões dele que ele tá trazendo à tona e a irmã a mesma coisa os questionamentos que ela faz da própria vida ela em muitos trechos ela vai deixar claro que minha vida estava tranquila e foi você que a transformou nesse caos que ela tá agora é muito engraçado porque ela vem narrando uma situação que você fala assim tá, é culpa sua mas ela consegue de alguma maneira na linha de pensamento dela subverter isso e botar a culpa na Yongwe então é um livro muito rápido a leitura é muito agradável quando você entra na leitura quando você começa a ler vai tudo de uma maneira muito fluida mesmo com esse escalonamento rápido mesmo que você se sinta um pouco perdido às vezes porque são meio cortes abruptos nas histórias mesmo com tudo isso você é tragado pela força da história é tragado pela maneira que tudo é discutido nesse livro e é engraçado porque a questão dela ser vegetariana e dela não querer se alimentar de carne acaba entrando em terceiro nível ali de prioridade né é muito mais pelo fato dela ter tomado um posicionamento do que pelo posicionamento em si A Vegetariana de Rankin foi publicado pela editora Todavia em 2018 tem 170 páginas você vai achar ele pelo valor de R$32 até R$50 é uma história muito rica sobre vários pontos que você pode analisar seja da própria decisão dela seja da decisão da autora de não ser a própria protagonista que está contando a sua história tem vários pontos que chamam a nossa atenção inclusive a similaridade com a metamorfose de Kafka que também discute sobre uma transformação em um membro da família que acaba impactando a família como um todo até mesmo o modo como a Yongwe decide que ela vai se tornar vegetariana existe claramente uma ligação entre as duas obras só que elas são tratadas de maneiras completamente diferentes essa aqui ela traz muito mais para a nossa realidade muito mais contemporânea e ela vai trazer uma nova camada de discussão com uma personagem feminina fazendo essa transformação na vida dela eu geralmente não ligo muito para o vencedor do prêmio tal e tal mas ele mereceu o prêmio da Man Booker International Prize é considerado um dos grandes romances contemporâneos da Coreia e sinceramente eu gostaria de ler mais coisas da Han Kang e mais coisas coreanas no geral porque a escrita é muito diferente é um livro que ele tem uma outra roupagem um outro estilo de escrita que a gente não tem tanto contato então vale muito muito a pena com certeza entra nos meus livros favoritados da vida cinco estrelas lembrando eu vou deixar o link para a Amazon para você comprar vegetariana se você comprar pelo meu link você não vai pagar nada mais por isso ainda vai ajudar o canal e se você tiver vendo esse vídeo antes do dia 25 de julho não se esquece de dar uma olhada que está rolando um sorteio aqui no canal então é só assistir o vídeo preencher o formes ver como vai participar mas é bem tranquilinho então a gente se vê no próximo vídeo não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito e se inscrever nessa bolinha aqui do meu lado esquerdo para acompanhar o que a gente posta aqui no canal de mais a mais é isso um grande beijo tchau tchau